Fala rapaziada, como vocês estão? Tudo certo? GC aqui e no vídeo de hoje eu quero fazer uma parada diferente com vocês. Hoje a gente vai tentar definir quais são os operadores que mais precisam receber um pacote Elite. No caso eu fiz uma configuração aqui bem da xixi lenta, mostrando aqui básico do básico, classificados entre os operadores que já possuem um pacote Elite, os que não precisam, seria legal se tivesse, eu adoraria ter e os que precisam urgente receber um pacote Elite. Pra essa temporada nova que tá chegando a Operação Heavy Metal, pelo que a gente conseguiu ver no TTS, a Azami é uma das duas operadoras que vai receber um pacote Elite nessa nova temporada. Como que a gente sabe disso? Basicamente sempre que aparecer lá a customização de gadget único, skins de gadget no TTS, é aquele operador que vai receber um pacote Elite novo. A mesma coisa aconteceu com a Thorne e a Thunderbird na season passada e sempre acontece, não sei se é intencional, pra Ubisoft dar meio que um teaserzinho pra gente, então meio que a gente já sabe que a Azami tá sendo visada, que a Azami já tá nos planos, acho que às vezes já até vazou, não sei, eu tô meio perdido, tô meio off-season disso daí, então não sei. Então com a Azami, eu acho que seria legal se a gente colocasse aqui no seria legal se tivesse, porque eu acho que a Azami é uma operadora que combina, pode gerar uma Elite bem legal, mas eu acho que não é tão necessário assim ter, porque é uma operadora nova, né, 2022, pra quem não sabe, no passado existia uma regra, né, então era um defensor, um atacante, um defensor, um atacante, depois eles mudaram pra o operador que ele tiver o maior pick rate, ou que for o mais popular, a gente lança uma Elite pra eles. E hoje, pode ser que sejam dois defensores, pode ser que sejam dois atacantes, cara, a Kali tem o Elite, a Thorne tem o Elite, então tá meio bagunçado, né, acho que eles vão sentindo assim o feeling da parada, vai sentindo assim qual o operador combina com a temática da temporada, eu não sei qual que é o critério, tá? Então, tudo que a gente vai fazer aqui hoje nesse tier list é montar baseado na minha e unicamente exclusiva opinião, tá bom? Então vamos nessa. Bom, começando então aqui pela ordem, vamos pra Yng, porque a Yng, eu acho que não é dúvida pra ninguém, eu acho que isso daqui não é suspeita pra ninguém, eu sou o fã número 1 da Yng, eu acho um operador bem legal, bem completo, acho que poderia gerar uma temática bem legal, e pô, eu acho que não seria o ideal se a Ubisoft ficasse lançando o primeiro Elite de alguns operadores como Collab, então por exemplo, o Lion, ele poderia ter um uniforme, um traje super militar, alguma coisa super a ver com a Lord dele, e na verdade ele tem um uniforme de um dos personagens de Resident Evil, porque foi uma Collab com a Capcom, então acho que seria legal se fosse tipo uma Ashe da vida, que tem um Elite temático dela, e um outro em parceria com algum outro jogo, acho que ficaria bem mais legal dessa forma, enfim, gostaria de ver uma Yng, não com alguma Collab, mas sim com um uniforme mais militar, ou com alguma coisa relacionada assim a Lord dela, mas, preciso gente, na minha opinião a Yng é a única operadora do ano 2 que não tem um uniforme Elite, então temos que corrigir isso quanto antes, Ubisoft? Chate, eu fiz aqui uma correçãozinha, porque eu tava tentando colocar a Finca em um lugar, e eu lembrei agora que a Finca já tem um Elite, tá? Me perdoem por isso. Cara, aqui tem um Elite, é tanto operador que não é tão popular assim, que a gente olha e a gente fala, pô, isso daqui tem um Elite, e tem um Elite, então coloquei aqui a Finca no Japão Sur, porque eu tinha esquecido total, velho. Então, passando, nós temos a Alibi. A Alibi, cara, baseada na situação atual da operadora, em como tá funcionando o método e tudo mais, eu acho que ia colocar no... Seria legal se tivesse. Acho que seria legal se tivesse, porque dava pra fazer uma parada legal, mas eu acho que o pacote Elite da Alibi ia vender muito mais se eles lançassem junto com aquele retrabalho dos hologramas replicar o uniforme, porque, mano, conheço muita gente, eu me incluo nisso, e gosta de usar o uniforme padrão, porque depois você vai precisar se passar por um holograma, coisa do tipo, você não consegue fazer um bait certinho se você tiver com alguma skin lendária, então seria legal se eles já aplicassem esse retrabalho nos hologramas da Alibi. Com o Maestro, pra honrar o Seed de 2019, aquele Seed tático, aquele Seed gostoso, todo o potencial e história que o Maestro já teve dentro das metas do Rainbow Six Siege, eu vou colocar em eu adoraria ter, porque eu acho que, pô, dá pra criar uma temática de paraquedista, alguma coisa militar, assim, combinando com a Lorda do Maestro, bem parrudona, então acho que eu vou colocar por aqui que vai ficar supimpa. Continuando, temos a Clash. A Clash, cara... Pô, se a gente for seguir a lógica da Thorn, de um operador que, pô, vamos fazer um buff, vamos trazer alguma coisa pra rever a operadora, eu acho que seria muito legal lançar um Elite junto com um Buffzinho pra levantar o Pickerate da Clash de alguma forma, deixando bem claro, pra mim, a Clash não é uma operadora fraca, tá? A Clash tá longe, inclusive, de ser uma operadora fraca, mas eu acho que um Elitezinho junto com um Buff que nem fizeram com a Thorn poderia alavancar bastante o Pickerate dela, então, eu vou colocar em... Eu adoraria ter, porque pra quem assiste as lives sabe que eu gosto de jogar de Clash, acho um operador bem tático, dá pra combar algumas coisas bem legais, então, vou colocar nesse top 3. Gridlock, eu vou colocar em não precisa. Não sei, eu não consigo ver, assim, uma parada muito legal sendo vinculada com a Gridlock, é uma operadora do ano 4, pô, já tem 5 operadores que foram lançados antes que precisam um pouco dessa temática, então depois a gente pode até atualizar isso daqui com mais calma, mas no momento, baseado na lore, baseado no meta, em tudo que tá acontecendo, eu acho que a Gridlock não precisa de um Elite por enquanto. Hum, a Nuke. Cara, a Nuke eu vou colocar como... Não precisa. Eu colocaria ela aqui em cima, mas eu vou colocar como não precisa, porque se eu lançar um Elite agora, eles teriam que lançar um Buff junto, e a gente sabe que a Ubisoft não vai voltar atrás e vai me modificar ela, então, vou deixar ela aqui nesse slotzinho. Se fosse há umas duas temporadas atrás, antes das mudanças que a gente recebeu, eu com certeza colocaria aqui no Seria Legal se tivesse, mas acho que a Nuke, não sei, vou ficar na mesma ideia que a Gridlock. Continuando, a Amaro. Cara, a Amaro eu também vou colocar na aba de não precisa. É uma operadora forte, tem sua utilidade, tem seu papel nesse método TDM que a gente tá vivenciando hoje, é uma operadora interessante. Mas, num todo, eu não acho que ela precise de um Elite super urgente. Também eu não consigo pensar em nada que combine muito com a ideia de gadget pra ela por enquanto, então eu vou deixar ela nesse slotzinho. Pro Goyo, eu acho que eu vou colocar no Seria Legal se tivesse. Eu acho que os Vulcans conseguem ficar com uma skinzinha bem legal, assim como os Evil Eyes, inclusive, eu acho que eles dão pra fazer um gadget muito maneiro, uma skin de gadget bem maneira. Então eu vou colocar o Goyo por aqui. Acho que o Goyo tem uma... Poderia aparecer bem mais com o Pick Rate se recebesse também um buffzinho junto com o pacote Elite. Então eu vou colocar junto no mesmo segmento que é a Zami e Alibi. Continuando, temos o Wamai. Vamos ver. O Wamai eu acho que eu vou colocar em O Adoraria Ter. Eu acho que dá pra fazer uma skin bem legal pro Wamai. O Wamai é um operador que tem um Pick Rate muito bom. Eu acho que daria pra combinar uma coisa bem legalzinha mesmo, tá? Lembrando que tudo isso daqui é uma temática militar, tá bom? Não ficaria legal alguma coisa como a Thorn, que é uma parada meio viking, meio fora de contexto, tá ligado? Mas se metesse assim numa skin meio que de robô, ou algum traje super exclusivo da Nighthaven, igual a Kali fez, projetou lá o uniforme dela, eu acho que ficaria bem legal no Wamai também, bem parrudo. Senhoras e senhores, coloquei aí a Ana Keno, já possui também, porque eu esqueci que ela já tem... Ah, inclusive o Flores também tem... Mano, tá vendo? É isso que eu tô falando. É tanto operador assim, diferente, que você nem lembra as vezes que tem o Elite. Então eu coloquei aqui a Ana e o Flores no gráfico, tá? Me perdoem por isso. Mas o Flores a gente vai mexer já já, e vocês vão entender o porquê. Bom, com o Oryx. Nossa, por um segundo eu fiquei pensando, será que o Oryx tem? Mas o Oryx não tem, vamos voltar. Com o Oryx, eu acho que eu vou colocar no... Eu adoraria ter. Acho que eu vou... Não, não, seria legal se tivesse. Eu acho que colocar aqui seria o ideal, porque se você juntar um Oryx hoje, com a importância que ele tem, com aquela skin do WWE que lançaram, com uma animaçãozinha nova, pô, acho que ficaria muito badass. Sem contar que um pacote Elite pro Oryx poderia trazer de volta aquela pose que ele tinha no beta, que ele ficava segurando a 12, assim, nas costas dele. Pô, foi uma pose que quando o Oryx foi lançado, todo mundo sentiu falta daquilo. Então eu acho que se lançassem agora com um pacote Elite, combinaria bastante com ele. O pick rate dele não tá tão alto, né? Depois que ele perdeu 1.5. Mas eu acho que seria legal se tivesse. Eu não sei. Eu fico muito entre colocar entre não precisa e seria legal se tivesse. eu vou colocar no... Não precisa, porque eu acho que a Aruni, ela sumiu um pouco. Não sei se combinaria também. Eu acho que a customização de gadget ia ficar bem pacata, porque a única coisa que você poderia mudar é o cilindrinho lá de ativação. Então eu acho que não ficaria muito legal. Se a gente for nesse critério também, o Oryx ia sofrer, mas, enfim, acho que daria uma boa animação. MVP, com certeza, tudo no pacote da Aruni. Mas não sei, não precisa. No meu ponto de vista, claro. Com a Oza, cara, eu adoraria ter. Eu adoraria ter. Eu acho que a Oza, ela tem um papel muito importante no competitivo, na forma como o jogo funciona, com certeza. Então, eu adoraria ter. Daria pra fazer uma animação bem legal, MVP. É um Elite que ia vender bastante. Ia diferenciar o jogo. Pô, imagina um escudo todo barrudão diferenciado. Igual eles fizeram também com o escudo do Blackbeard, tá ligado? Alguma coisa nessa pegada. Pô, e pensando aqui, será que eles nunca mexeram no escudo do Blackbeard? Porque se trocassem o gadget, eles teriam que refazer uma skin Elite e aquela ia perder o valor? Será que o Elite, ele influencia alguma coisa no retrabalho do Blackbeard? Acho que não, né? Acho que eu tô, acho que eu tô brisando. Bom, vamos continuar. Cara, o SENS, eu vou colocar em não precisa. Por mais que eu ame jogar de SENS, por mais que eu ache que ele é um operador muito completo e injustiçado também, eu vou colocar em não precisa porque é um operador recente, né? Não tem toda essa necessidade. Não sei, não precisa, mas baseado nos mods, o Ubisoft é bem capaz dele receber logo em seguida. Bom, com o Green, cara, precisa urgente. Precisa urgente. Eu acho que o Green, ele apareceu com uma força muito grande. Se a Asami já vai receber, eu não vejo porque o Green não poder receber também. É um dos meus operadores prediletos hoje do ataque, então não vejo outro lugar senão aqui junto com a minha Inguizinha maravilhosa. A Solis, eu acho que eu vou colocar em seria legal se tivesse, mas não, não, não precisa, não precisa. Eu acho que a Asami ainda é muito recente também, não tem muito como trabalhar isso daqui, ela vai ser nerfada em algum momento. Não sei, eu só sinto que não é o momento de uma Solis receber um Elite, tá? Por agora, Brava. Eu acho que... É, não precisa. Eu acho que vai ficar na mesma ideia da Solis. Pensando bem, eu acho que eu vou colocar em seria legal se tivesse, porque eu acho que dá pra fazer uma skinzinha assim no Clue de bem maneira, né? Se você fizer uma coisa meio na pegada de Twitch Elite, putz, dá um design bem legal pra Brava. Mas eu acho que a Brava e o Sense, eles entram no mesmo papel. Enquanto existir esse método TDM, não vão ser operadores que vão brilhar muito bem. E aqui no aplicativo que a gente tá usando aqui, que é a Web, que isso daqui era, na verdade, era um tier list de melhores operadores. A gente deu uma adaptada pra fazer esse vídeo. Então, aqui tá faltando Fenrir e a RAM, né? A RAM, basicamente, a gente vai explicar depois em outra tier list de melhores operadores, ela vai ter um papel muito melhor. Mas aqui, tanto Fenrir quanto a RAM, eu vou colocar em não precisam. São operadores novos, são operadores que a galera ainda tá masterizando. Você forçar uma venda ali de um Elite, às vezes, pô, não vai ficar uma parada muito legal. Então, acho que não precisam por enquanto, mas eu acho que se fosse pra subir algum dos dois, provavelmente a RAM ficaria no, seria legal se tivesse. Mas por hora, ambos vão ficar no não precisam. Esse é o nosso gráfico. Na minha opinião, que precisam o Urgente, Yng e Green. Indispensável, a gente precisa receber isso o quanto antes. No Adoraria T, eu colocaria o Maestro, a Clash, o Amai e a Usa, tá? O Maestro e o Amai poderiam facilmente subir pro Precisam Urgente também. Facilmente, facilmente. A Yng só tá lá no Precisam Urgente, mais por questão de clubismo e também porque é o único operador do ano 2 que nunca recebeu um Elite. Então, acho que merece ficar por lá. Não seria legal se tivesse a Azami, que a gente já sabe que vai acontecer, junto com Alibigoio, Oryx e Brava. No Não Precisam, Gridlock, Nuke, Amaro, Aruni, Sens, Solis, Fenrir e Rã. Tá bom? E aqui abaixo a lista de todos os operadores que já possuem. E bom, só pra gente fazer aqui um bônusinho, só pra gente brincar um pouquinho mais, se a gente fosse pra colocar, eu acho que daria pra colocar o Lion, como contar os operadores que não tem um Elite de Collab. Eu acho que daria pra colocar o Lion aqui em um. Eu adoraria ter uma parada mais militar, Zona, eu acho que ia ficar bem parruda, e um Flores, tá? O Flores eu acho que precisa urgente, por mais que eu ache aquele pacote do Assassin's Creed, tanto do Resident Evil também do Lion, ambos perfeitos. Eu adoraria ver uma parada mais militar, com eles com uma roupa toda grandona, uma parada assim que impõe respeito, sabe? Ou às vezes até um uniforme mais descontraído também pro Flores, até porque ele fazia golpes, ele tinha esse negócio de golpista, mas no geral, se a gente for contabilizar aqui que o Lion e o Flores já tem, esse é o nosso tier list de operadores que mais precisam receber um uniforme Elite no momento, tá bom? Só pra ninguém ficar me cancelando depois na thumbnail, vamos colocar esses dois aqui em cima, tá? Porque eu acho que Maestro e o Alma, eles realmente precisam. Depois comentem aí abaixo se vocês concordam com esse top operadores que mais precisam de um Elite ou se na opinião de vocês tá tudo contrário, que não tem nada a ver isso daqui, que tem operador que precisa muito mais. Comenta a sua opinião aqui abaixo, comenta também quais são os operadores que mais precisam receber um Elite na sua opinião e é sobre isso. Ah, vocês acham que alguns operadores precisam receber também um terceiro Elite ou às vezes alguma variante mais temática? Porque se a gente fosse nisso, smokezinho aqui em cima, porque aquele smoke da peste negra, eu tenho certeza que todo mundo em algum momento já sonhou com isso e pô, ia ser irado se tivesse, né? Depois comentem aí abaixo da sua opinião que isso vai ajudar bastante o canal GcGamer e eu tô louco pra saber a opinião de vocês a respeito, tá bom? Por hora eu vou ficando por aqui, não esquece de mandar esse vídeo pros seus amigos pra ver também o que eles pensam a respeito. Eu sou o Gabriel Serqueiro e esse foi mais o vídeo completo do canal GcGamer pra vocês. espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. Fiquem com Deus.